E aí continuaram os estudos sobre essa questão dos carotenoides, da suplementação de carotenoides para o ser humano e foi descoberto mais para frente que suplementar beta-caroteno causa câncer no pulmão. A pessoa que não tinha câncer, a pessoa que queria proteger o pulmão dela por ser fumante, por conta de pesquisas feitas em ratos, a pessoa falou assim, se o rato protege, eu sou o fumante, eu vou começar a consumir também beta-caroteno como suplemento. Essas pessoas consumiram suplemento, isso nos estudos de ensaio clínico randomizado, e aumentaram a incidência de câncer de pulmão. Olha que coisa extremamente perigosa. Não é porque a gente viu um estudo em rato, e eu por sinal fiz parte de pesquisas com ratos e beta-caroteno, que a pessoa pode pegar aquele estudo do rato e extrapolar para o humano. Existe uma diferença gigante de um grupo para o outro. Então, qual que é o olhar que a gente está querendo trazer aqui para vocês? Quando você consome a cenoura, você consome o mamão, o abóbora, a fonte alimentar carotenoide, ela não prejudica a sua saúde. A gente não tem estudos mostrando que o consumo do alimento prejudica a sua saúde. Porém, quando você pega um suplemento da indústria farmacêutica e oferece para a pessoa consumir, aí sim ele desenvolve o câncer de pulmão.